Música Termina nesta quinta-feira, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para as inscrições no programa Universidade para Todos. Estão sendo oferecidas 116 mil bolsas em mais de 850 instituições de ensino superior no país. Para fazer a inscrição, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano passado e ter tirado pelo menos 450 pontos na média das notas, além de não ter zerado na redação. Já para efetivar a inscrição, são necessários o número da inscrição e senha usados no Enem. O programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais e parciais em universidades e faculdades particulares para candidatos com renda por família, por pessoa, de até 3 salários mínimos. Mais informações no endereço eletrônico do ProUni na internet. De Brasília, Paulo La Sálvia. Música